Te leve jamais para longe de mim Pois o nosso rolozinho aqui é tão lindo És que manter desmandade esse coração Que só bate em razão de te amar Dore algum dó a você se preciso Você tem o aromado, as asas se envolvem Teixeira e assim faz o narco A imensa vontade de estar ao seu lado Nenhuma tem um brilho contante No mundo dos teus olhos Eu não vou negar se você me apagará Me falta de bandas que dê Que Deus vai se encontrar Não me que leva a se acertar Me falta de bandas que dê Querendo de uma vez encontrar Alguém igual a você Canta, cansa, amor Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Só por causa de você Eu sou feliz e canto Eu sou feliz e canto Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Eu sou feliz e canto Só por causa de você Só por causa de você Vou te dar na banquinha Tum-tum, tum-tum, cuayaba Fala, gente, não me diga, não me diga, não me diga!